Denis Marques atacando o Tricolor. Denis, chegada a hora do clássico das multidões, como está sendo a preparação da equipe para este jogo? Está sendo uma maravilha, né cara? A gente sabe que é um clássico, é aquele que não é um jogo diferente. Então, a gente está se preparando da melhor maneira possível para este clássico. Agora, o que diz respeito à rivalidade, Denis? Pelo que você já sentiu, a rivalidade é maior com o esporte ou com o Nau? Pelo que eu vi, esse pouco tempo que eu estou aqui, eu acho que estou entre os esporte. A gente sente que a rivalidade é maior, com certeza. Para você ser acostumado a outras rivalidades, fala do seu histórico em clássicos. O Atletiba, que você vivenciou muito, jogando pelo Atlético Paranaense, lá nos tempos do Flamengo, enfim. Com certeza, já, graças a Deus, já disputei vários clássicos, Atletiba, Fla-Flu, entendeu? E muitos deles eu fiz gol, né? Espero que nesse também eu consiga fazer. Expectativa de gols e de público. Casa cheia, né? No mínimo. A gente espera que sim, né cara? Até porque é um clássico, é um jogo diferente, que a gente acabei de falar. E a gente espera que a torcida compare a esse máximo para nos ajudar aí a conseguir essa vitória. Cara, Denis, contra o América, assim, a crítica fala que você jogou o mínimo necessário. Foi isso mesmo? Você, por assim dizer, tirou o pé para se dedicar integralmente a esse jogo? Não, não, não. Até porque o meu pensamento é, a cada jogo, é dar o máximo de mim, entendeu? Só que a gente sabe que a gente é jogador de futebol, a gente sabe que nem sempre as coisas saem como a gente quer, né? Todos os jogos a gente quer jogar bem, a gente quer fazer gol, mas só tá ali, só joga mal e só joga bem quem tá ali dentro. Tem jogo que a gente vai bem, tem jogo que a gente vai mal. E pode ter certeza que deu o meu melhor, mas as coisas não saiu como eu esperava. Espero que nesse jogo essas coisas aconteçam. Agora, Denis, já tem gente dizendo que esse jogo pode ser determinante para o título estadual. Você vê dessa forma? Um tropeço pode causar um dano mais sério ou uma vitória pode motivar a ponta do título? Eu não digo que isso é o jogo do título, né? Mas, como eu falei pra você, é um jogo diferente. Os dois vão querer sair vitoriosos. Mas, a dizer assim que seja o jogo do título, acho que não. Até porque tem muitas rodadas ainda, entendeu? Mas que não deixa de ser um jogo importante. E o recado para o torcedor aí, às vésperas desse clássico? Ah, que compare esse máximo aí, que não só eu, como todo o grupo vai procurar dar o máximo, pra que a gente dê essa alegria pra eles. Valeu.